3, 4... encing sound cebo What is it? The name of my Bbmaj7 ... What're these mots ... And adapting to it ... E aí o B e isso é só. Da também mais uma série a melhor bateria? Jn 3,0,3 , 3,0 g7,0 ,3,0,3 ,3,4,0,3,0,3,4,0 g7,0 e5,0 e5,0,4,0,4,0 g7,0 g7,0 gm A não não é? um Como isso tem 2 beschäft Dads Ele pod 256 E ile de 11 Olha como прикolo A gente se vê que não é? A gente tem que ver que não é? É, é que só o que? É, é que só o que? O que é que quer queira? Ah, eu tenho! Então, eu tenho que ver que o preço é só um pouco. Só um pouco. Então, eu tenho que ver que não é? É, você tem que ver que não é? Nossa. Por exemplo, A2 no 2段上 A2 no 2段上 Seis no Serioso 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 Amém. Assume Ap はい ところでさっき照瀬先生がも 言っていたريfのパターンは どなったですか ちょっとそれを やってみましょうよ リズムが変わった 今のはいいもので できるとして そうだね どんなパターンでしょう D, D, D D, D D, D, D D, D, D 1, 2, 3, 4 D, D D, D D, D 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